Sporting receber o Bolenenses para a vigésima primeira jornada da Zona Sul do Campeonato Nacional de Juniors na Academia Leonina, em Alcochete, última ronda da primeira fase da prova. Início forte do Sporting, que show a vantagem à passagem dos cinco minutos. Boa jogada na esquerda, entre Nazinho e Tiago Ferreira, cruzamento para o interior da área e São Paulo Lubato, oportuno a aproveitar alguma atrapalhação na defesa do Bolenenses e inaugurar o marcador. Lance muito bem desenhado pelo lado esquerdo do Sporting, o cruzamento, a não ser desfeito pela defesa do Bolenenses, e São Paulo Lubato, a aproveitar a desatenção na defesa do Bolenenses, para atirar colocado e inaugurar o marcador. Aos 20 minutos, o Bolenenses chegou ao empate. Depois de recuperar a bola em zona alta, os Azuis do Restelo trocaram bem a bola, até um remato colocado de Rodrigo Ramos, sem defesa para António Walker, e um no marcador. Um outro Rodrigo, mas o piloto do lado do Sporting ficou perto do 2-1 para os Leões, mas o desvio do ponta-de-lança a ser bem defendido pelo guardião do Bolenenses. Num jogo muito movimentado, o Bolenenses tentou a sorte de longe e em boa iniciativa, mas António Walker, atento, defendeu a intenção dos Azuis do Restelo. Na segunda parte, e à hora de jogo, São Paulo Lubato, fez uma grande abertura para Paulo Agostinho, e o jogador entrado para os últimos 45 minutos, a ter uma recepção e remato à ponta-de-lança, para novo golo verde e branco. Remato indefensável do jovem ponta-de-lança, a mostrar desenvoltura com os dois pés. Primeiro toque de pé direito, e depois um remato de pé esquerdo, em execução de muita qualidade do dianteiro do menino. 2-1 para o Sporting. Neste grande passe de Rafael Fernandes, começa o terceiro golo verde e branco, o momento mais espetacular da partida. Trabalho individual e exímio de Tiago Ferreira, a tirar do caminho quem lhe apareceu pela frente, e depois a rematar colocado para o terceiro golo da equipa verde e branca. Excelente Tiago Ferreira a trocar as voltas à defesa do Bolenenses, e depois a aplicar um remato sem defesa com o pé esquerdo, o mais forte do extremo leoneiro. Tiago Ferreira a puxar a bola para o pé esquerdo e depois com o remato. Sporting, que espreitou o 4-1 após boa combinação entre Gonçalo Batalha e Paulo Agostinho, que encontrou espaço para remato forte, mas bem defendido pelo guarda-redes do Bolenenses. A equipa visitante ficou perto de reduzir, mas o remato no interior da área, a passar por cima da baliza leonina. Na outra área, uma queda de Tiago Ferreira levou à marcação de uma grande penalidade, a favor do Sporting. Chamado a marcar, Gonçalo Batalha viu o primeiro remato ser defendido, mas na recarga apontou o quarto golo, verde e branca. A equipa do Sporting chegou à mão cheia de golos com uma recuperação de Jenny Catamo, que entregou a Tiago Ferreira, e a qualidade do canhoto a fazer o resto, ao tirar um jogador da frente e arrematar sem hipóteses para mais um golo. Tiago Ferreira numa tarde de grande inspiração na Academia Leonina, em Alcochete. Tiago Ferreira, que por pouco não deu toque final a mais uma excelente jogada leonina, em que participaram Jenny Catamo, João Daniel e Gonçalo Batalha. Faltou pouco para o 6-1. O Bolenenses nunca baixou os braços e voltou a rondar o golo, num contra-ataque com remato forte por cima da barra de António Walter. Final do jogo, vitória desnivelada dos juniores do Sporting sobre o Bolenenses por 5-1. Números e exibição que reforçam uma ideia que já vem bem de trás. Está cada vez melhor a equipa leonina, orientada por Pedro Coelho.